Eu vim aqui pra te falar um bagulho que tá a milhão A nova moto da prazinha acelerou meu coração Todo mundo se aprovou e agora eu vou te dar mais perto Um lança perfume, um doce de viajar e até lá me feriou Os maricomendor, um lança perfume da prazou junto com o docinho Eu sou o MC do Adicato e eu tô boladão A nova moto acelerou meu coração e até o bucho já falou Foi que quer evaporar junto com o docinho na brisa ele vai ficar Ô pega, pega o massa pra mim, encomendado de docinho Um bagulho que tá bato ruim, a nova moto é o docinho Ô pega, pega o massa pra mim, encomendado de docinho Um bagulho que tá bato ruim, a nova moto é o docinho O Galeado já ligou pedindo pra ir pra abraçar Porque o lança tá chegando e o docinho já tá lá Eu sou o MC, que é o B, tá ligado? É nóis que tá manda, eu já vaporei o lança Um docinho, eu vou provar, essa moda tá bombando E ninguém quer mais parar diretamente da prazinha que vai revolucionar Ô pega, pega o massa pra mim, encomendado de docinho Um bagulho que tá bato ruim, a nova moto é o docinho Mas pega, pega o massa pra mim, encomendado de docinho Um bagulho que tá bato ruim, a nova moto é o docinho Eu vim aqui pra te falar um bagulho que tá a milhão A nova moto da prazinha acelerou meu coração Todo mundo se aprovou, e agora eu vou citar mais perto Um lança perfume, um doce, você viajar e até lá me feriou Os maricomendor, um lança perfume da prazinha Com o docinho, eu sou o MC, só de gato E eu tô boladão A nova moto acelerou meu coração Foi até o bote, já falou, foi que quer evaporar Junto com o docinho, na brisa ele vai ficar Ô pega, pega o massa pra mim, encomendado de docinho Um bagulho que tá bato ruim, a nova moto é o docinho Ô pega, pega o massa pra mim, encomendado de docinho Um bagulho que tá bato ruim, a nova moto é o docinho Os aliados já ligou pedindo pra ir pra abraçar Porque o lança tá chegando e o docinho já tá lá Eu sou o MC, que é o B, tá ligado, é nóis que tá manda Eu já vaporei o lança, um docinho Eu vou provar, essa moda tá bombando E ninguém quer mais parar diretamente da prazinha Que vai revolucionar Ô pega, pega o massa pra mim, encomendado de docinho Um bagulho que tá bato ruim, a nova moto é o docinho Mas pega, pega o massa pra mim, encomendado de docinho Um bagulho que tá bato ruim, a nova moto é o docinho